Oi gente, hoje eu tô aqui com meu irmão, como vocês podem ver E hoje, tipo, eu vim gravar isso que vocês acabaram de ver, ele jogando a bola em mim Eu não sei o que que deu na minha cabeça que eu gravar Mas como eu tava sem fazer nada, eu decidi gravar, gente, pra vocês verem o irmão Vocês entenderam? Gente, a bolada que ele dá, gente, dói, porque essa bala, essa bala, essa bola dói muito, gente Eu pensei que era bom ter uma bala ali E diferente dessa, ó, foi tacar mil vezes, gente, ó, não dói, ó, não dói Tira a mão do queixo Esse aqui é o meu irmão José, tira a mão do queixo Seu pai vai me bater, viu? Ele está aqui brincando Dá um closet, hein, dá um closet Ai, meu Deus, eu tô com medo Dá um closet na cara dele Gente, eu vou dar um susto nele Vai, irmã Vai Dá um closet De quem é esse pé? É meu Hoje eu vou gravar um esconde-esconde Eu tô aqui com a minha irmã gravando Nadine Filmariane, oficial Vou lá no canal dela Dela E eu vou começar a contar, tá, gente? Então já vai deixando o like Vai deixando o like Fala like Se inscrevendo no meu canal Canal E vamos lá E vamos lá Quem é que conta? Vai, eu vou me esconder Vai, conta tu, vai Vai lá contar Sabe, eu vou me esconder É um lugar muito fácil Ah, não, vou deixar a luz ligada Não, aqui tem barata Peraí Atrás do carro, pessoal Pronto Gente, ele tá no laboratório do pai dele Eu tô de trás do carro Gente, ele me encontrou Não acredito Parabéns, você é demais Agora é minha vez Vai, tu vai se esconder Vai Vai, eu vou me esconder Vai, vai se esconder Eu vou contar agora Um, dois, três, quatro, cinco Ou eu, hein? Não tá de trás da porta Nem dessa porta Nem dentro do guarda-roupa Nem debaixo da cama Ele não tá no banheiro Ah, achei Então faço isso Pra vocês terem gostado Um beijão Beijão Gente, como é que pode? Olha o menino me batendo Ai, ai, ai Ai, ai Gente, ele fica só jogando Esse negócio Eu tô odiando isso Tentando Engrandecer Esse coração Pra ver se tá certo Mas eu acho Aí Agora sim, né Tá mostrando direito Olha ali, ó Deixa eu mostrar aqui Deixa eu mostrar aqui Pra mostrar ela Seu José jogando futebol Vem cá, fala oi Não Os carrinho dele no chão Os carrinhos dele no chão Meu chinelo no chão Passem oi Ó, ó Ó, achar a gola Ó Ó Eita Agora vem dar tchau Tchau Vem cá, José Vem cá, José Hoje a gente vai se exercitar A gente vai se exercitar Hoje O meu nome é José Não, meu nome é José E hoje a gente vai brincar De esconde-esconde Dê o like Compartilhe E bora pra esse vídeo E bora pra esse vídeo Bom Conta que eu vou me esconder Primeiro eu vou me esconder Tá, gente Vai lá contar Vai lá contar Vai lá Eu vou me esconder Vai, vai lá Se esconde lá Que eu vou me esconder Vai Meu nome é José José E hoje nós vamos brincar De esconde-esconde Conde-conde Vamos lá E tchau Você vai começar a contar Né, José Então vai lá contar Que eu vou me esconder Vai lá contar Eu vou me esconder, tá Vai lá contar Ah, tá Vai lá contar Gente, vou me esconder Atrás do carro Pra quem não me conhece Eu sou a Jennifer Mariani Também tem um canal Tô aqui de trás do carro Gente, ele tá vindo Vocês vão conseguir ver Se ele tá vindo pra cá Tô de trás do carro Um minuto Gente, é meu padrasto ali, ó Ele não vai mexer tão cedo O meu irmão Gente, galerinha Ai, meu Deus Tá vindo Ele me achou Como pôde Gente, eu tava de trás do carro E ele me achou Gente Hoje a gente vai brincar De esconde-esconde, né? Do Zé Vai Vai, eu vou contar Vai se esconder Vai, vou contar O celular vai ficar comigo, gente Porque ele ainda não Então, gente Vamos lá procurar O meu caçulinho Olha a bagunça Que ele fez Vai, mãe Tu se entregou Baixo Teu pai tá vindo Tira esse lençol do chão Vai, vai, mãe Olha, ele tava escondido aí E agora vamos lá Esconder outro lugar Ah, tá Vamos esconder, vai Peraí Vai contar lá Que eu vou me esconder Em outro lugar Ah, gente Tô num lugar fácil Tô de trás da porta Agora eu vou parar de gravar Então ele vai perceber Não vou ficar gravando Só vou mostrar o flash Ele tá vindo Escondeu um pouco o flash Gente, o José tinha me achado Ah, tá Vamos esconder De trás do carro Gente, ele vai me achar O que foi ele Que mandou Tá vindo, gente Mas eu vou fazer uma surprezinha Eu não vou me esconder De trás do carro Ah, é no carro Tá, vai lá contar Vai lá contar Vamos esconder Ah, tá Vai lá Tá vindo Ação Ação O José é o campeão O José é o campeão José é o campeão U, 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 u Vai, mano Gente, eu sou a Fonte José José E hoje a gente vai brincar Desconde, esconde Bora lá Vai, mano Então Então, gente Vou colocar ele aqui do lado Pra gravar, ó Pegar aqui Meu celular Pegar aqui O dele aqui Ele sempre me liga, gente Mas então Agora eu vou buscar o meu celular Puxou A gente conseguir chover A capinha de unicórnio A capinha Puto, puto, puto Eu já mostrei Vou aí, que linda Eita Vamos lá começar, José Vamos Quem conta? Quem conta, José? Quem é que conta? A de doura Vai lá Vai lá contar Eu vou ficar com o teu celular Dá pra eu gravar? Vai lá Então, gente Agora o meu irmão Vai lá contar E quando ele terminar Eu volto É porque eu tô olhando aqui Pro celular dele Então vamos esconder No lugar bem Ai, o carro Ele já sai Vai, José Gente, eu me escondi Dentro do banheiro Então Olha, gente Eu quero Bora lá Gente, ele tá saindo Quando ele dá sinal de vida Eu volto Ele tá vindo Gente, ele tá cabendo Ele mandar o outro Eu vou deixar ele 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 Ele vai mudar o outro Dizendo Ai, mãe, mas o povo Já tá vindo Eu falei Não, irmão Eu falei Minha irmã Deixa ele Eu tenho que mudar Como tiver Completamente Ficar precisado Não vai dar alteração Vai ficar feio Depois Meu Deus Pessoal Não me agiu Não, aí Gente, meu irmão Me achou Oh, que pena Ele me achou, gente José pulando Querendo cair em cima de mim Eu fujo A mãe arrumando as coisas dela Ali no armário Olha a cara da mãe Cadê minha mãe? Gente, minha mãe sumiu Ah, tá ali ela Tá legal? Ele cutucou o nariz Ele bate a perna do ventilador Ele vai acabar caindo Se machucando Vou pudemos ri Eleim Ai, 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 ai Vou dar 1 surto Pai dele Eu te amo, pois prometi o meu fardo, ela foi, e é assim que eu te amo, Jesus. Ó, vamos pra lá, viu, vou ocupar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Vai, popula. Vai, popula. Vai, popula. Vai, popula. Aici vou faro, aici é melhor. Pule, mire. Pule, mire. Pule, mire. Pule, mire. Pule, mire. Pule, mire. Olha os carrinhos. Por favor, carrinhos. Carrinhos do José. Um carrinho. Tá escuro, José. Os carrinhos do José. Um carrinho. preto. Hum. Esse, ó. Esse é o carrinho branco. Hum. Tá. Ok. Esse é o burro. Esse. Esse. Esse é o comandante. Esse é a moto. Hum. 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 Esse. Esse é o carrinho de Fórmula 1. É o carrinho de Fórmula 1. E esse é um outro carrinho de Fórmula 1. Esse é o carrinho 1. Hum. Peço. E o comandante. E a garagem do José Esse aqui é o Afonso José Ele é o dono desses carrinhos Ele quer que filme os carrinhos dele Fala oi Esse aqui é o boneco comandante Esse aqui é o carrinho Olhem bem este carrinho Pai, mamãe, é esse Pai, é esse Aqui é a moto Esse aqui é o bug Mostra aí como é, José Esse é pesado Esse é pesado Esse aí é pesado? E esse aqui é o super Caminhão Tchau, papão Tudo bem? Tudo bem? Eu tô brincando com meu bichinho Meu bichinho Ó, ó, carinha Olha Irmã, mostrar Ó Olha o olhinho dele Bonitinho Fofinho, né? Fala assim, gente Eu sou o José Ele tem 3 anos, né? 5 anos 5 não, né? Tem 3 anos, gente? Como eu não vou postar esse vídeo, né? Vou mostrar Ele tá todo cagado, cara Ele tá todo melado de voz Olha tudo Deu pra ver, gente Não Eu vou até aproveitar Que eu tô com flash Pra não mostrar meu cabelo Que tá Um horror Sim, minha 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 Esse é um triciclo Do José Aqui o José Né? Tá do Bicicleta Mas ele quer uma bicicleta, né, filho? É Vai chegar dia 13, né? É Aí meu filho vai pegar esse triciclo E vai doar Para a irmã dele Mariane Não é, meu filho? É verdade? Não é, meu filho Não é, meu filho Pode varpar Carinho Ah Sujeta Sans O Conde Luna Então, gente Antes eu quero mostrar Esses carrinhos Que são dos meus Carrinhos São do meu irmão Carinho Três Carrinhos Doce Carrinhos Doce Carrinhos Para esse branco Ele é um show, né, gente? Show Não é esse desenho mesmo chato Mas, enfim Tem esse outro aqui Que saiu a parte daqui, né? Meu irmão tirou Também tem esse verde Muito bonito Verde Tem esse vermelho Muito bonito Olha Tem esse azul Que é um show É um arraso Tem esse amarelo Que é meio fin Que ele é muito esticado Mas, enfim Tem esse laranjinha Aí tá amarelo Mas, ele é laranja Por último Tem esse azul Que é meio bonitinho também Vou pegar o que caiu aqui no chão E vamos brincar Desconde-esconde, né, José? É Luz Câmera ação Você conta, vai Conta aqui de trás da porta Ele vai contar de trás dessa porta Vai lá Vou me esconder Ele tá pensando que eu vou me esconder Vai Gente, ele tá pensando que eu vou me esconder De trás de carro Alguma coisa Mas, na verdade Vou me esconder De baixo da cama Fecha Para de espionar Olha ali, gente Olha ali o olho dele Olha Olha Estão vindo, gente Fecha logo Fecha o guarda-roupa Deixa eu ajudar Só quando eu falar já, tá? Tá, mamãe Não sai ainda Pode sair Gente, não dá pra vocês ver nada Mas eu tô debaixo do cobertor Tá, papo Já é bem Doar aqui já ele tá falando que não me achou ele me achou ai ele tá me batendo sai, ele tá me batendo ele fica só me batendo vai, agora eu vou contar vai, agora eu vou contar sai daí, eu vou contar não, eu vou me esconder já que você quer contar vai não tem, a casa é enorme mas não tem nem esconderijo pra pessoa se esconder pronto gente, eu tô de trás da moto ele não vai me achar aqui eu ia me esconder de trás do carro mas decidi me esconder de trás da moto vou pausar, senão vai aparecer o flash tá vindo, ai gente, até agora ele não me encontrou vamos lá, vamo lá, vamo lá, uuuhuuu vai, jose, eu vou me esconder, vai carrinho ah não, gente, ele não foi brincado com o esconde então, esse aqui é o carrinho ó esse aqui é o carrinho grama, né porque ele é verde, ó tem esses detalhes esse aqui é o carrinho caminhonete, ó esse aqui já é o carrinho rico mamãe a burra vai ficar toda de cagada não, não foi, mãe não vem ninguém não tá cima de mim, tá que é engraçada onde tá tudo isso, tudo tá aí na minha casa só pra mim ruim caiu um dele ó ganhei dele, caiu um dele olha 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 ele que tá gravando, profissional ainda mostra a cara vamo lá ver o vídeo o pessoal quer que você veja o vídeo vamo lá ver o vídeo ó José brincando com os seus brinquedos até chinelo tem ali tá legal aí? olha 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 o carrinho dele olha bonitinho azul vira pro outro lado ai gente lindo olha olha que lindo pronto tem o branco também também né José José brincando com os seus brinquedos até chinelo tem ali tá legal aí? olha 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 o carrinho dele olha olha bonitinho azul vira pro outro lado ai gente lindo olha olha que lindo pronto tem o branco também né José pronto olha e tem o vermelho vermelho? ó tem o vermelho como vocês podem ver ó tem esse aí também olha é o carrinho é o carrinho e pronto dá tchau e tem o verde e tem o amarelo já tá bom José José não pode ver tá nada e tem o azul agora dá tchau e tem o amarelo oh meu Deus vai dá tchau tchau gente gente a gente tá brincando aqui ó pegando eu vou podecionar ali pra vocês verem oi A gente tá aqui pra filmar, porque se a gente tá aqui... Tá doendo, Conchoto! Ai, essa bola é... Ai, tô morrendo! Ai! Ah! Errou! Bem feito, bem feito! Vai, pega lá a bola! Olha que linda a minha tiara! Só de medo! Gente, ele tá querendo me jogar a bolinha! Mas ele não vai conseguir! Por isso que eu vou pra escuridão! Tchau! 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 Bota aqui minha pôr no Instagram Vamos lá Já vai Bom, agora chegou a hora da verdade Vamos dar um susto nele Ele viu Eu não vou pegar Calma Eu não vou pegar Eu vou dar a volta E tudo que eu vi Foi uma lição Eu vou dar a volta Eu vou dar a volta Vai virar Vai virar A página da minha história Meu Deus Vai virar Vai virar Vai virar A página da minha história Meu Deus Vai virar 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 seu milagre estimado e alguns eu já tinha né gente mas alguns eu errei dessa mesma irmã dessa mesma irmã que me deu a Tiara ela me deu várias coisas juntas bom gente e dela foi isso Tiara agora agora eu vou mostrar de roupa essa aqui eu vi da minha amiga de L minha amiga de L shortinho rosa meio rosa gente, não é rosa é um... alguma coisa assim gente ó meio salmão, alguma coisa e ele é branco aqui, é um pijama gente e aqui tem o pare né gente que é a blusinha de macaquinho olha e também ganhei essa blusa da minha meu Deus da minha tia Ana ó minha tia Ana deixa muito linda de manga comprida gente e gente eu também ganhei peraí deixa eu ver se eu tenho aqui a última coisa que eu ganhei gente foi a fila bom gente eu ganhei a festa da minha mãe meu padrasto também ajudou é mas gente minha mãe ainda me deu umas coisas ela me deu esse sapato gente e esse ai eu também sei da minha avó gente vou já mostrar que o José acabou de pegar beleza olha que sapato lindo galerinha ele é uma cor azul azul meio fina gente ele é muito lindo olha cardaço muito lindo maca e peraí agora gente eu vou mostrar os presentes que minha avó me deu que foi esse sapatinho aqui olha a caixa gente sonho de menina e eu tava querendo muito esse sapato olha é um saltinho olha que lindo ele é branco gente irmão olha o botão lacinho irmão muito fofo irmão irmão olha o botão não José você ainda é pra tirar não José você não é pra tirar ai meu Deus aqui gente ó José você não dá pra tirar que dá gravável tipo o meu irmão e minha mãe também e a mãe ó e a avó também me deu essa outra sapatilha da Barbie que vem com uma confeitaria gente olha da barba olha que linda muito linda muito linda vai 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 agora aqui gente que luta que aperreio dá pra parar de dar e aí bom gente bom gente agora ai meu Deus cabelo é esse cabelo é esse bom gente agora eu vou mostrar a confeitaria gente que vem essa parte que cheio de olho olha olha e esses foram meus presentes de aniversário eu espero que vocês tenham gostado que vocês gostaram 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 que eu amo tchau gente dá tchau 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 aqui a Juva ele tá gravando também dá tchau 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 ah ah ai ah ai ai E aí